Eu achava que estava livre no momento em que você me acordou E agora que eu sei como é, eu não vou voltar atrás É delicado encontrar a saída, mas eu sei um jeito Por um momento se apagam as luzes e assim você irá me ver PANY NO SISTEMA PANY NO SISTEMA PANY NO SISTEMA PANY NO SISTEMA Você achava que estava livre no momento em que eu te acordei E agora que você sabe como é, você não vai voltar atrás É delicado encontrar a saída, mas eu sei um jeito Por um momento se apagam as luzes e assim você irá se ver PANY NO SISTEMA PANY NO SISTEMA PANY NO SISTEMA PANY, PANY, PANY NO SISTEMA Eu achava que estava livre no momento em que você me acordou PANY NO SISTEMA 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 PANY NO SISTEMA